Falar em educação, quero dizer para os professores, sindicato, que estão deles aí falando, fazendo greve, vamos trabalhar, que é isso que eu faço, convocando a todos para trabalhar, sindicato, que eu até dizia que não tinha sindicato, e eu digo até hoje, nós não tínhamos sindicato, porque não vi as coisas erradas, as 30 escolas sucateadas, em 4 anos, em 4 anos, de 2016, 2020, os profissionais da educação e toda a sociedade de presidência adulta pagaram um preço alto, em 4 anos, de 2016 a 2020, o crescimento foi 5% no lado financeiro. Hoje, de 2021 a 2023, nós já estamos com 190% de acréscimo, e esses 190 mil de acréscimo, vai aumentar no professor, vai aumentar na sala de aula, vai beneficiar os alunos, vai beneficiar a nossa cidade, aqueles pais mais pobres que não podem botar o aluno particular. Prefeito, como é que o senhor avalia, como será o relacionamento da prefeitura com a Câmara Municipal nessa nova gestão? Eu espero que seja bem, porque eu não carrego mágoa, todos sabem, eu desde 20 anos atrás já fui convidado, todos os grupos políticos e reconvidado. O senhor tem recebido apoios, adesões de política, até que foram contrários ao senhor na campanha, o exemplo é da vereadora André, que fez um discurso emocionante, como é que o senhor analisa a vida dela e o discurso dela? O que eu vejo isso é um sinal de alegria, de prazer, é porque, veja bem, erro é humano, são pessoas que reconhecem o meu trabalho e estão aqui para me ajudar. Vieram, não é porque eu sou bonito, é pelo meu trabalho, é pelo bem que eu estou fazendo no povo de Presidente Doutor. É esse pessoal que estão vindo aqui.